E aí, Emily aqui de novo, e como o título do vídeo indica, hoje eu vou falar sobre um monte de livro. A primeira edição oficial de Senhor dos Anéis brasileira é a da Martins Fontes de 94. Antes dela, você tem as edições da Europa América dos anos 60 e dos anos 80, e também a edição da Arte Nova dos anos 70. A principal diferença entre a edição da Martins Fontes e a edição antiga é a tradução, já que as edições da Europa América são portuguesas e a edição da Arte Nova tem aquela tradução lindinha que é muito difícil de levar a sério. Então, a Martins Fontes se preocupou em fazer uma tradução que realmente agradasse a fandom. E é por isso que a tradução ficou a cargo da Lenita Esteves, a revisão e os poemas do Omiro Piseta, a revisão técnica ficou com o Ronald Kiermsee e a coordenação foi do Luiz Carlos Borges. Importante lembrar que todas as edições vão ter o mesmo conteúdo. Então, todas elas têm o mesmo texto, os mesmos mapas e os mesmos apêndices. E tendo isso em mente, eu vou mostrar cada edição com detalhes. Essa aqui é a primeira edição, que teve a primeira tiragem para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 94. O projeto de capa é do Alexandre Martins Fontes, um dos filhos do Waldir Martins Fontes, fundador da editora. E o Alexandre já tinha sido capista para a biografia do Tolkien, do Humphrey Carpenter, que foi lançada em 92. Cada um dos meus volumes é de uma tiragem diferente, então eles têm algumas diferencinhas. O Retorno do Rei é da primeira tiragem. A ilustração de capa é o Elendil pelo Victor Ambrose. Nenhum deles vai ter o monograma na lombada. E ele tem a sinopse na contracapa, que é uma sinopse que fala o livro é legal, confia em mim, mas eu não vou te falar o que acontece. E a primeira edição não tem a orelha. As duas torres é da terceira tiragem de 97. A ilustração da capa são as Minas de Mória pelo Ian Miller. Não tem monograma. E tem a sinopse, que é a mesma sinopse mudando só o comecinho aqui. Com a diferença que agora tem a orelha. E essa página não devia ser assim, ela foi colada. A Sociedade do Anel é a quarta tiragem de 98. A ilustração também é do Ian Miller e é o Gandalf, que tá a cara do Radagast no filme do Hobbit. Aqui também não tem. E não tem a sinopse na contracapa. Só dentro da orelha. E aqui também foi colado. E o papel usado nessa edição é um papel off-white, então ele é mais amareladinho. Não é só pelo tempo não, hein? Isso aí. Primeira edição. A segunda edição teve a primeira tiragem em 2000. E tem as ilustrações de capa do Geoff Taylor. Que deve ter levado, tipo, 10 anos pra eu perceber que juntinhas assim elas formam uma composição. A respeito dessas ilustrações, se os Hobbits não andam a cavalo e a comitiva vai a pé pro rolê, quem são essas pessoas a cavalo aqui com o Gandalf? Fica aí o questionamento. Mas falando do livro, A Sociedade do Anel era uma tiragem de 2001. E tinha um acabamento em dourado aqui na capa. Agora todos eles têm um monograma, que essa aqui também tinha um acabamento em dourado. E na contracapa tem a fotinha simpática do Tolkien. E tem uma sinopse à la sessão da tarde. A sinopse da primeira edição tá aqui na orelha do livro. As duas torres e o retorno do rei são tiragens de 2009. E não tem mais o acabamento em dourado. Mesma coisa na lombada. E também aqui. E além da edição ter ficado mais compacta, ela também teve uma mudança de papel. Então agora o papel dela é offset. Então, bem branco. O volume único teve a primeira tiragem em 2001. E foi lançado na capa de brochura. E também na edição comemorativa com capa dura. Como esse livro aqui é super legal, tem um vídeo só pra ele. E o link vai estar na descrição. Esse aqui tem a ilustração de capa do John Howey. E ele tem a mesma carinha da segunda edição. Mesma coisa com a lombada. Exceto que na contracapa, em vez de ter a sinopse, ele tem essa citação aqui que te bota pressão pra ler o livro. A sinopse, que é a mesma da primeira edição, tá aqui na orelha do livro. O papel também é o mesmo da segunda edição. Então, papel offset bem branco. Em 2002, saiu essa edição lindíssima aqui com capa cartonada e o design original do Tolkien. Como tem um vídeo que explica direitinho todo esse design de capa, ele vai ficar linkado aí na descrição. E eu vou falar só do livro. A capa cartonada é um meio termo entre a brochura e a capa dura. Então, ela é mais resistente que a capa comum. Essa edição vai ter as duas sinopses aqui na contracapa. Porque, assim como capa dura, ela não tem orelha. Mesmo esquema aqui. E também aqui. Outra diferencinha com as outras edições é o papel. Então, enquanto as outras são impressas em papel tradicional, essa aqui é impressa num papel especial, que é o mesmo papel da edição de colecionador, só que em uma gramatura mais alta. Então, ele é mais resistente, mais amareladinho também, por ser off-white, e também mais denso do que os outros. Isso aqui. Ai, muito rica essa edição. Comparando aqui as três edições, a primeira edição tem a maior quantidade de páginas. A segunda edição é a mais compacta. E a terceira edição é tipo a mais burguesa. E cada lombada aponta para um lado diferente. Eu acho isso extremamente incômodo. Olha só. Para comparar os papéis, aqui dá para ver bem a diferença da tonalidade. A primeira edição que tem esse papel um pouquinho mais amarelado do que o offset aqui. E o papel especial aqui da edição cartonada. Uau. E uma questão de conteúdo, os três livros são iguais, mas em uma questão de qualidade e gráfica, a capa cartonada é realmente a melhor. Além dessas edições que eu mostrei, tem também as edições que eu não tenho. porque em 2002 saiu o volume único com capa de filme, que é a capa dos Argonath. A diferença dessa para a edição da capa do John Howe é que o letreiro dela ficou na parte de baixo da capa, o título ficou igual ao título do filme, a lombada ficou preta e a contracapa também. Mas aí tem as mesmas informações. Em 2003, a trilogia com a capa do Geoff Taylor saiu como brinde de assinatura da revista Isto É. O letreiro também ficou diferente, ele ganhou o logo da revista e a ilustração se estende também para a contracapa. Então, ele tem uma caixa de texto branca com a sinopse que está diferentinha dessa outra edição, só que ele ficou com uma margem, uma moldura com a ilustração completa. Ficou bem gracinha, inclusive. E aí, em 2004, saiu mais um volume único com capa de filme, dessa vez com o olho de Sauron. O título voltou para cima e ficou com a mesma fonte do filme. A lombada tem um trecho vermelho com o monograma e o restante em preto. E a contracapa, além de ser preta, no topo ela tem umas cenas do filme ali também. Não sei. E aí, depois disso, só tiveram reimpressões. Então, acabaram os livros. Então, essas são todas as edições de Senhor dos Anéis pela Martins Fontes. Se você tem alguma, gostou de alguma, achou legal, se você tem teorias a respeito de quem são as pessoas a cavalo naquela capa do Geoff Taylor, deixa nos comentários que eu quero saber. Ok? E agora, o mesmo esquema. Não esquece de deixar seu like, de seguir o canal. Lembra que você pode ajudar o canal, sendo padrinho ou madrinha aqui do TT. Também fazendo suas compras pelos links que ficam aí embaixo em algum lugar. E não precisa ser só livro não, pode ser qualquer coisa. Sei lá, se você estiver precisando de um aspirador de pó de uma motosserra, só pedir o link que dá bom. E é isso. Também não esquece das redes sociais e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí